Um homem de 24 anos, ele foi preso, suspeito de agredir a companheira, uma mulher de 21 anos, no Vale do Aço. Segundo a Polícia Militar, a vítima está grávida de 7 meses. O caso foi registrado na cidade de Patinga. É, aí é triste, né? A Gisele vai contar pra gente, né, Gisele? Olá, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Antes de falar desta notícia, eu quero parabenizar a você pelos 7 anos aqui na TV e dizer o quanto é gratificante pra mim poder fazer parte desta equipe, poder fazer parte desta telinha do Balanço Geral. Quero desejar a você sucesso nesta caminhada e que Deus te abençoe, Nico. Agora, voltando a falar desta ocorrência, mais uma notícia, né, de agressão contra a mulher. E, neste caso, é uma vítima, uma mulher grávida. Ela contou que, repentinamente, o suspeito com quem ela está casada, aproximadamente dois anos, a agrediu com um soco nas costas. Ela contou que se escondeu no banheiro, mas que ele foi atrás dela e ainda a agrediu novamente. A polícia militar foi chamada pra atender esta ocorrência, encontrou essa mulher bastante abalada. Inclusive, ela foi levada pra unidade de saúde e precisou ficar internada para receber atendimentos médicos. Ela foi levada para um hospital. Agora, a polícia conseguiu encontrar este suspeito que havia fugido durante o rastreamento e ele disse o seguinte, que foi ela quem o agrediu e ele negou que teria agredido essa mulher. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Obrigado pela informação e pelas felicitações.